A quinta edição da campanha de Natal da Câmara, Faça um Idoso Ainda Mais Feliz, alterou a data para entrega dos presentes. Agora, quem quiser participar, pode fazer as doações até o dia 15 de dezembro, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, no Centro de Atenção ao Cidadão da Câmara. Lembrando que este ano, os presentes vão ser entregues em sete instituições da cidade. Quem quiser mais alguma informação, é só ligar no telefone 3313 4734 e participar de mais uma edição da campanha de Natal, Faça um Idoso Ainda Mais Feliz. Maurício Oliveira para a JFTV Câmara.